Viva a José Carlos Limeira. Eu tive a sorte de conhecê-lo vivo e de desfrutar da generosidade dessa pessoa, desse poeta. Eles se olharam em meio à multidão. Eram seis horas, mais ou menos quente, mas não podiam dar bandeira à gente. Ainda era claro o horário de verão e era tesão de escuro. Um era preto, de quarto escuro, onde se vê de frente e é tudo escuro impreterivelmente. O outro era quase branco. Seguiram justo ao mar, não muito além, sem desviar os olhos, sem ninguém, pra vir a lua e o mar e o anoitecer. E logo vão deitar-se um sobre o outro. Chegada a noite, tudo pode ser o outro ser, o outro ser, o outro ser. Aqui não é divã, confessionário. É uma mentira após a outra. É forma sem conteúdo que vive sem normas e reza o creto sem ter o rosário. Aqui não é divã, confessionário. É uma mentira após a outra. É forma sem conteúdo que vive sem normas e reza o creto sem ter o rosário. É uma piada só. É um inventário de erros de quem não sabe se transforma ou se inventa, que não se conforma com o mundo que criou. Anedotário. Talvez você pergunte, a confissão está atrás do jogo de palavras? E eu te respondo, certamente não. O que eu confuso não é o que a palavra aqui não é divã, confessionário. É uma mentira após a outra. É forma sem conteúdo que vive sem normas e reza o creto sem ter o rosário. É uma piada só. É um inventário de erros de quem não sabe se transforma ou se inventa. Se conforma com o mundo que criou anedotário. Talvez você pergunte, a confissão não está atrás do jogo de palavras? E eu te respondo, certamente não. O que eu confuso não é o que a palavra aqui não é divã, confessionário. É uma mentira após a outra. É forma sem conteúdo que vive sem normas e reza o creto sem ter o rosário. É uma piada só. É um inventário de erros de quem não sabe. Se transforma ou se inventa que não se conforma com o mundo que criou anedotário. Talvez você pergunte, a confissão não está atrás do jogo de palavras? E eu te respondo, certamente não. O que eu confuso não é o que a palavra, Mas o ato, decidir com que rimar a pólvora que queimam sobre o mar. Obrigado.